Chamado, please igrejinha, Santa Edith Stein vai dizer assim que corresponder ao chamado de Deus é uma grande aventura, mas que vale a pena o risco. Todo o chamamento da parte de Deus, ele é único, ele é irrevogável, ele é intransferível, ou seja, um Deus que me chama, que te chama para um lugar único no reino. E chamado, igreja, não é merecimento, chamado é eleição, chamado é eleição particular do amor de Deus sobre a nossa vida. E aí quando eu decido me aventurar, correr o risco de corresponder esse chamado, claro, igreja, dá medo, dá insegurança, mas aí a gente precisa entender, todo o chamamento da parte de Deus nos coloca dentro da vontade dele. Já é certo, eu e você temos um chamado por excelência, sermos santos, a santidade tem que ser a nossa identidade. A santidade é a essência que Deus colocou em nós, agora corresponder, assumir o nosso lugar, assumir esse chamamento da parte de Deus é vocação. Eu, Priscila, Jesus me chamou, para que eu possa corresponder. Dentro da vida consagrada, ao carisma com a aula de Deus, viver no matrimônio, estou falando de mim para você encontrar o seu. Talvez você precisa corresponder esse chamado, essa eleição da parte de Deus. Não dá, Deus não vai transferir o teu chamado. Pedro, de pescador de peixe, foi para pescador de homens. Paulo, de perseguidor, foi para propagador do evangelho. Maria Madalena, a prostituta, foi de anunciadora que Jesus estava vivo. Deus está esperando a tua resposta. O mundo espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Deus, eu e você que tenha coragem de corresponder a um chamamento de amor, de nos colocar mesmo diante de Deus e viver essa aventura, de sermos aquilo que ele sonhou para mim e para você. Não tenha medo. É lógico, vai bater uma insegurança, tantas ansiedades, tantas perguntas. Mas lembre-se de uma coisa, todo o chamamento, a vontade de Deus nunca vai nos levar para onde ele não pode nos sustentar. Se Deus está te chamando para algo, seja grande ou pequeno, não tenha medo. Aquilo que o Senhor te chama, ele te dá o suficiente para você ter a força, a coragem e a graça para corresponder. A minha vocação é o amor de Santa Terezinha. O amor a chamou, o amor a escolheu e fez dela a Santa Terezinha do Menino Jesus. Fez de Pedro, pescador de almas. Fez de Paulo, propagador. Fez de Maria Madalena, anunciadora. E quer fazer de mim e de você também, hoje, os novos santos nesse mundo. Não tenha medo de corresponder ao chamado de Deus. O chamado é para mim e para você. E se não for você, será quem? Se não for hoje, quando? Deus está com pressa. Tenha pressa também de corresponder ao chamado de Deus. Deus abençoe, igrejinha.